Isso aí galerinha, queda livre, paraquedismo, boituva, sabadão de muito sol, quase pôr do sol e apareceu mais alguém aqui, quer jogar do avião a 200 km por hora, é o meu amigo Diego que veio com a namorada, veio com a turma toda aqui, vamos conhecer o cara, é esse aqui ó, noiva! Ah então agora vai rolar um pedido então? Vai rolar um pedido lá em cima será? Já rolou? Ah e do casamento? E do casamento? E do casamento? Vai demorar um pouco, ahhh garota aí Diego, sou zaquinha, vou levar você para curtir esse voo de paraquedas então quer dizer que a noiva vai juntão, vai junto, a gente tem um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho, 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 ae, é a hora do rock'n'roll, bora lá! E do casamento? E do casamento? E do casamento? E do casamento? Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu estou vivendo para a eternidade Free now, forever You picked me up, turn me around You set my feet on You set my feet on You set my feet on the ground You're still in the air? You're still in the air You're still in the air Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you You're welcome You're welcome It's sensational Hey galera Quer fazer igual o Diegão Saltar de paraquedas Atenturora? Quer dar livre paraquedismo Emoção, adrenalina Segurança Nosso lugar é Aqui com a chuva É o nosso trabalho de paraquedas Valeu Diegão! Falou! Associação Obrigado.